Já não me importa Meu bem aqui comigo Esqueço tudo Que ela me fez Para o diabo os conselhos de vocês O que existe é mais que amor em mim Eu sei que é triste, mas eu morro Assim Minha saudade É muito grande Esqueço tudo Que ela me fez Para o diabo os conselhos de vocês Canto e ainda vou andando Pelo mundo Vão me condenar Mas o que eu quero é ir pra junto Do meu bem de uma vez Para o diabo os conselhos de vocês Para o diabo os conselhos de vocês O diabo os conselhos de vocês Canto e ainda vou andando pelo mundo Vão me condenar Vão me condenar Vão me condenar Mas o que eu quero é ir pra junto Do meu bem de uma vez Para o diabo os conselhos de vocês Para o diabo os conselhos de vocês Para o diabo os conselhos de vocês Vão me conselhos de vocês